Atenção aposentados e pensionistas de todo o Brasil, nova lei está aprovada e o INSS está disponibilizando novo pagamento automático na conta de todos os beneficiários. Hoje está começando essa nova modalidade e eu estou aqui em primeiríssima mão para trazer as principais informações e os detalhes do novo benefício para aposentados e pensionistas. O INSS está realizando revisão automática do seu benefício e realizando pagamentos para aposentados. Nós vamos acompanhar aqui quem está na lista, se o seu nome está na lista de recebimento e você vai acompanhar junto comigo essa informação que pegou todo mundo de surpresa referente ao novo pagamento INSS 2023 para aposentados e para pensionistas. Só para informar vocês aqui, nós vamos acompanhar como fazer para solicitar esse novo pagamento. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre os benefícios automáticos para quem é novo beneficiário do INSS para você que é antigo também e o funcionamento desses benefícios automáticos. A gente vai entender essa simplificação, esse novo projeto aprovado pelo INSS que vai ajudar muitos aposentados e vai ajudar muitos pensionistas a partir desse momento aqui no INSS. Então é uma notícia muito importante. Eu trago uma outra informação também e eu acredito que essa notícia seja até melhor porque o INSS acaba de divulgar que nós teremos modificações na modalidade de empréstimo consignado a partir de setembro de 2023. Uma notícia muito importante, acaba de sair, você que é aposentado e tem empréstimo consignado contratado ou está pensando em contratar empréstimo consignado, precisa assistir esse vídeo até o final para entender essa informação a respeito das novas mudanças que nós teremos nos empréstimos consignados a partir do mês de setembro de 2023. Então eu trago aqui duas informações muito importantes e eu tenho certeza que se você ficar até o final comigo, você vai sair daqui muito bem informado. Combinado, pessoal? Vamos fazer esse combinado então. Eu trago as informações, você me assiste até o final e assim a gente sai todo mundo feliz, né? Eu quero mandar um abraço aqui para a Rosa Linda, que está me acompanhando da cidade de Curitiba, no Paraná. Linda cidade de Curitiba. Um abraço aí para todo o povo paranaense que me acompanha. Um abraço também para a Clélia Maria de Tubarão, Santa Catarina e para a Zuleika Fachini de Guarulhos, São Paulo, que também está acompanhando a nossa live. Muito obrigado, tá bom, pessoal? Vamos começar aqui o nosso boletim informativo. Você que ainda não participou nos comentários, já deixa o seu nome, a sua cidade, de onde que você me acompanha na próxima live. Então eu vou mandar um abraço para todo mundo que participar. E claro, pessoal, por favor, você que ainda está me acompanhando aqui, não esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo. É muito importante você deixar o joinha para ajudar aqui no compartilhamento do vídeo. E claro, quem quiser ajudar demais aposentados e pensionistas, né? Você que tem amigos aposentados, você pode já estar compartilhando esse vídeo para eles, tá bom? Vamos lá, pessoal, começar aqui com uma notícia quente e tal. O INSS anuncia que vai realizar revisão automática de benefícios e pagamentos para aposentados. Nós vamos acompanhar quem está na lista de recebimento e vamos acompanhar tudo a respeito do novo benefício automático para aposentados e para pensionistas do INSS. Põe na tela aí, editor. Com um compromisso contínuo em melhorar a qualidade de vida de aposentados e pensionistas, o INSS está apresentando uma proposta verdadeiramente revolucionária, a introdução de benefícios automáticos. Essa abordagem inovadora destaca-se ao proporcionar assistência financeira de forma rápida, eliminando a burocracia e substituindo os processos manuais que caracterizavam historicamente a concessão de benefícios, tá? Através de um projeto piloto cuidadosamente elaborado, o INSS está transformando a maneira como os benefícios são aprovados e entregues aos futuros aposentados. Essa iniciativa visa reduzir substancialmente o tempo de espera para a obtenção de autorizações, aliviando as preocupações e incertezas frequentemente associadas a esse momento crucial na vida dos cidadãos brasileiros. Nos últimos dias, pessoal, o INSS alcançou um marco histórico, quando ele aprovou automaticamente o benefício de pensão por morte. Isso aconteceu no dia 16 de junho, uma pessoa lá do Rio de Janeiro teve sua solicitação atendida sem a necessidade de visitar uma agência pessoalmente, né? Se eu não me engano, era uma mulher idosa. No entanto, o verdadeiro objetivo dessa nova estratégia é ampliar a avaliação de resultados positivos. Vale ressaltar que o benefício de pensão por morte é uma das demandas mais comuns no INSS, e isso nos leva a questionar, né? Essa abordagem vai se estender a todas as solicitações no futuro? Vamos entender como funcionam esses novos acréscimos automáticos aos benefícios, e isso pode ajudar muitas pessoas no futuro, não somente quem é beneficiário aí da pensão por morte, tá? Isso pode ajudar até mesmo aposentados. Lembrando, daqui a pouquinho eu vou trazer as novas regras e mudanças nos empréstimos consignados, então presta atenção, editor, põe na tela aí como estão funcionando os benefícios automáticos para quem é novo beneficiário do INSS, na tela. Um exemplo notável desse benefício automático é a aposentadoria por morte urbana, destinada aos dependentes dos segurados do INSS que residem em áreas urbanas. No entanto, solicitar esse benefício tradicionalmente requer que os beneficiários utilizem o portal ou o aplicativo Meu INSS. Com avaliação automatizada, o INSS examina os dados armazenados em seus bancos de dados, comparando-os com as informações fornecidas pelo requerente. Além disso, utilizam-se diversos dados de diversas instituições governamentais na avaliação do pedido, e esse processo otimizado agiliza significativamente o atendimento nas solicitações. E nós tivemos até mesmo um caso recente também, se eu não me engano, da pensão por morte, que o INSS aprovou o benefício em 12 horas, pessoal. Olha que informação maravilhosa, né? Então o Instituto realmente está tomando medidas aí para ajudar nessa concessão, nessa avaliação de benefícios para aposentados, para melhorar até mesmo a fila de espera, onde nós temos aí quase 2 milhões de pessoas, é um número absurdo, mas o INSS começou a tomar medidas positivas, e um benefício aí para uma senhora também da pensão por morte foi aprovado e concedido em 12 horas. Então uma notícia muito importante. Para você solicitar, né, para obter acesso a esses privilégios automatizados, você que quer se aposentar, você que quer receber aí a sua aposentadoria, deve acessar o aplicativo ou o site meu INSS e efetuar o seu login, tá? Então você vai clicar em iniciar novo pedido, vai colocar o nome do serviço ou o benefício que você deseja, selecione a opção apropriada e você aí vai ler atentamente as informações exibidas na tela e prosseguir seguindo as instruções fornecidas, né? Provavelmente vai pedir aí todos os seus dados, então é importante você colocar tudo bem certinho para fazer o seu cadastro e você pode estar deixando aí na solicitação automática, que é uma notícia excelente do INSS para melhorar aí a concessão de benefícios para quem é aposentado pensionista. Então tá aí a primeira notícia boa e a gente vai seguir agora falando sobre as novas regras do empréstimo consignado para 2023. Também é uma notícia espetacular, você vai acompanhar comigo aqui, que os bancos e as instituições financeiras vão ter agora um trabalho, né? Para ajudar o aposentado, o pensionista, por quê? Muitos bancos acabam lesando, passando a perna nos beneficiários quando os beneficiários contratam empréstimo consignado. Mas através da nova lei aprovada pelo INSS, isso não vai mais acontecer. Põe na tela aí. Diante dos recorrentes casos de falta de transparência e inconformidades, o INSS firmou um comprometimento robusto com todos os seus beneficiários. As entidades bancárias e financeiras envolvidas terão a obrigação de revelar pormenores de todos os contratos de crédito firmados e tais dados deverão estar disponíveis em até 90 dias após a celebração do acordo. A nova diretriz foi anunciada por meio da portaria número 1140, veiculada também no Diário Oficial da União, e estabeleceu-se que os bancos precisam fornecer todas as informações, como, por exemplo, taxa de juros cobrada mensal e anual, data do primeiro desconto e o custo efetivo total, considerando tanto o período mensal quanto também o período anual. Aposentado já fez empréstimo consignado e você sabe muito bem que muitos bancos, muitas instituições colocam aí letrinhas miúdas no final do contrato, que o aposentado muitas vezes não consegue nem ler, né? E aí acaba sendo passado para trás, sendo lesado por essa instituição financeira e isso não vai mais acontecer. O que que essa nova medida que o INSS tomou faz basicamente, tá? Você vai fazer o seu contrato de empréstimo consignado e até 90 dias, dentro de 90 dias, o banco e a instituição financeira vai ter que repassar ao INSS todas as informações, as três informações aqui principais que eu trouxe para vocês, tá? Que seria o seguinte aqui que eu falei, eu coloquei na tela para você acompanhar junto comigo, o banco então vai ter que disponibilizar para o INSS a taxa de juros que vai ser cobrada, a data do primeiro desconto e o custo efetivo total. Isso vai ajudar na transparência dentro do empréstimo consignado do INSS e vai diminuir também, sabe o que, pessoal? Vai diminuir aí as cobranças de novos empréstimos no futuro, porque nessas letrinhas miúdas que eu falei para vocês antes, né? Muitos bancos colocam aí a contratação de um novo empréstimo, então eu tenho certeza que você aposentado que está me acompanhando aqui, muitos de vocês já tem descontos aí na folha de pagamentos que vocês nem sabem de onde vem e vem disso, tá? Vem desses contratos que muitas vezes o aposentado acaba não lendo e está junto e embutido então um novo desconto de uma coisa que o aposentado nem sequer leu, nem sequer viu, nem sequer concordou e agora essas informações vão ser mais transparentes e vão ser todas repassadas ao INSS para acabar com essa lesura aí que os bancos causam aos aposentados e pensionistas nas contratações de crédito, tá? O que você achou dessa informação, pessoal? Você gostou? Então ajuda aqui o nosso canal deixando o seu gostei nesse vídeo, tá? E óbvio, já compartilha essa informação com outros aposentados aí no seu WhatsApp, é muito importante que todos saibam dessa grande notícia, dessa grande medida que o INSS tomou contra os bancos e a favor dos aposentados, uma notícia muito importante que vai ajudar a população que recebe benefício previdenciário. Um grande abraço a todos vocês, não esqueça de deixar o seu gostei, tá, pessoal? Muito importante aí. Fiquem com Deus, tenham um excelente dia e nos vemos na próxima live. Tchau, tchau!